Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, dessa vez a correção do quiz MPP para o IBGE. Então vamos quebrar tudo, regra de três, para você não errar, focadinha aí na CESP, naquilo que ela vai te cobrar, beleza? Então vamos lá. Galera, sempre que a gente for fazer uma questão, a gente vai fazer o quê? Vai usar o método dos 50. Por quê? Ele é o primeiro pilar do método MPP. E o primeiro pilar quer dizer o quê? Para a gente interpretar. É aqui que a mágica acontece e você consegue interpretar as questões. Tranquilo? Então vem comigo, vamos lá. Para nos mantermos saudáveis, é preciso fazer exercícios regularmente. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de calorias queimadas em uma hora, ó, vou supor, vou sublinhar, em uma hora de exercícios dependendo da atividade realizada. Tá ali, né? Todos os dias, Marcelo corre durante 20 minutos. Quantas calorias ele queima diariamente? Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, tem gráfico que tu fica morrendo de medo, né não? Mas fica, você perde o medo. Por quê? Aqui, galera, ele quer só a corrida. Então aqui, ó, 5, 7,5, eu vou focar só nisso. Então eu sei que ele queima 576 calorias, ele não, né? Que 576 calorias são queimadas em uma hora, beleza? O nosso amigo Marcelo, ele corre. Por que eu olhei para a corrida? Porque ele corre, tá? Nosso amigo Marcelo, ele corre. Só que ele corre em 20 minutos. Então 20 minutos vão ser X calorias, beleza? 20 minutos X calorias. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer essa parada? Detalhe, é uma regrinha de 3, tá bom? Pelo nome tu já sabia, né? Mas assim, vamos lá. É uma regrinha de 3. E assim, galera, você não pode dar mole. Aqui em cima, repara, tá a hora e aqui tá minuto. Não dá para você fazer desse jeito. Então qual é a coisa mais simples a se fazer? Passar a hora para minuto. Por quê? Uma hora tem 60 minutos. 60 minutos. Então vai ficar 576 calorias durante 60 minutos. X calorias vão levar 20 minutos. Era o trauma, né? 20 minutão. Beleza? Ih, eu fiquei na frente, né? Vou deixar só a tela aqui. Beleza? Nem vi que eu estava na frente. Show de bola! Agora, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver essa regras de 3. Cara, essa regras de 3 é bem tranquila. Por quê? Pensa comigo. Se eu tiver menos tempo, ó, 60 minutos, ele queima 576 calorias. Se eu tiver menos, se eu fizer menos tempos, eu vou queimar. Se eu diminuir o tempo de corrida, eu diminuo a quantidade de calorias. E quando os sinais são iguais aqui, é só multiplicar cruzado. Beleza? Sinais iguais, multiplica cruzado. Sinais diferentes, multiplica reto. Ah, nossa, é direto ou é inversa? Com isso, tu não precisa se preocupar. Beleza? Ó, 60 minutos, eu levei 576 calorias. Se eu tiver menos minutos, se eu malhar, correr por menos tempo, eu vou queimar menos calorias. Multiplica cruzado. Aí eu vou trazer pra cá pra gente resolver, tá bom? É, vem comigo. Posso cortar esse zero? Não posso? Tuf, tuuf. 6 vezes X dá 6X. Igual, 576 vezes 2, beleza? 6 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então fica 576 vezes 2, divididos por 6. Maravilha? Aí eu vou simplificar aqui, ó. Por que eu não fiz a conta? Porque aqui, ó, sempre dá samba, ó. Tuf. Quanto dá 576 por 6? Isso daí dá 96. Então, X é igual a 96 vezes 2. Então, qual é o valor de X, galera? 192. Morreu. 192. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória. Letra D. Zero trauma. Matamos a questão aí. Sem, queria, queria, corococó. Correto? Tamo junto. Ó, espero ter te ajudado nesse quiz aqui. Isso que é a nossa ajuda pro IBGE vai estudar com o nosso curso. Aproveita que tem todo o passo a passo pra você arrebentar na prova. Valeu? Tamo junto. E semana que vem eu volto, tá? Por quê? Toda terça e quinta tem a correção do quiz. Tá bom? Então, fica ligado. Tamo junto. Sempre nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Um abraço. Coloca aqui como essa questão te ajudou. Vai ser um prazer saber. Eu vou ler um a um. Dá o teu like no vídeo. Manda pro teu amigo que tá precisando aprender a regra de 3 pro IBGE. E também inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque todo dia tem vídeo novo aqui. Bora pra cima. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.